Música A nossa ideia de criar este bolo é que fosse um bolo pequeno, um bolo para dois, um bolo que tivesse frutas, porque não há frutas vermelhas, morango, o próprio coco, e criar uma massa que fosse muito doce, que tivesse qualidade. E pronto, depois de todo esse estudo, convidamos os empresários aqui do Conselho de Vila Verde, que disse que é um bolo que se vende bem. Criamos uma imagem em conjunto para todos, fizemos também imagens para colocar nas próprias pastelarias para que a pessoa soubesse quem é que vende o Pin Cake, porque é Pin Cake. Tem tudo a ver com a cor do bolo, não é? É um roça, que acho que é uma cor predominante para o desnamorado, para o namorado de Portugal, não é? Produzimos o doce desde o início da cidade. Fomos os primeiros a comercializar o bolo. Agarrar esta ideia. Agarrarmos a ideia da associação. E no primeiro ano foi um sucesso. Fui um sucesso e continua a ser. Fora da época, nós criámos um bolo mais pequeno, com as mesmas características, mas é mais em dose individual, não tão grande. E vem-se durante o ano. Como é comido há dois, não é? Esteja-se a medida especial, não é? Porque não sempre batacinho da champana, não é? Acompanhar o bolo, não é? Sempre depois de um bom jantar, não é? Não acabar com uma fatia de bolo, assim. Sim.